Oi pessoal de casa, que é muito útil pra vocês. Então, eu quero convidar vocês pra jogar Minecraft comigo e eu saio de tarde da escola e também de tarde e eu também brinco de noite, mas eu tô de férias, então quando vocês quiserem comigo eu tô livre, mas quando eu tiver com aula eu falo pra vocês. Então, só de tarde, assim, no fim do dia, então, manda seu pai ou sua mãe pra, tipo, se você não tiver uma conta, manda seu pai ou sua mãe ou suas irmãs pra fazer um negócio lá no maniquete, a conta, aí você pode jogar comigo, manda mensagem, manda mensagem, então depois eu gostei na casa. E eu também, foi isso. E foi.